Olá, apaixonados pela culinária vegana, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para uma explosão de sabor e textura, porque estamos prestes a desvendar o segredo de como fazer o hambúrguer vegano perfeito. Não pisquem, pois uma revelação especial está esperando por vocês no final deste vídeo. Antes de começarmos essa jornada gastronômica, quero pedir algo muito importante. Curtam este vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade. Ingredientes Vamos começar com a base. Feijão preto cozido. Esse ingrediente será a espinha dorsal do nosso hambúrguer, fornecendo uma textura incrível e um sabor rico. Junto com o feijão, vamos adicionar aveia em flocos. Para realçar o sabor, vamos incluir cebola picada e alho. Esses dois ingredientes darão um toque aromático e delicioso ao nosso hambúrguer vegano. E, é claro, não podemos esquecer os cogumelos. Agora, para os temperos, usaremos uma combinação simples, mas eficaz. Cominho, páprica, sal e pimenta preta. Esses temperos adicionam camadas de sabor que vão surpreender o paladar. Finalmente, para unir todos esses ingredientes e garantir a consistência do hambúrguer, adicionaremos farinha de trigo. Preparação. Vamos começar triturando o feijão preto cozido, criando uma base sólida para o nosso hambúrguer. Em seguida, adicionem a aveia em flocos, que vai dar a consistência ideal para a mistura. Não se esqueçam de incluir a cebola picada, proporcionando um toque de sabor delicioso. Agora, é hora de acrescentar o alho, trazendo aquele aroma irresistível à nossa receita. Os cogumelos, além de dar uma textura incrível, vão contribuir com um sabor único e suculento. Quanto aos temperos, é aqui que a mágica acontece. Adicionem o cominho para um toque terroso, a páprica para uma explosão de sabor defumado, e a pimenta preta para um toque picante e sutil. Finalizamos nossa preparação com a farinha de trigo, que vai atuar como o elo final, garantindo a consistência certa para moldar nossos hambúrgueres. Dicas de armazenamento. Depois de preparar essas delícias, é importante seguir algumas dicas simples para maximizar a qualidade do seu hambúrguer vegano. Primeiro, certifique-se de que os hambúrgueres estejam completamente resfriados, antes de guardá-los. Isso evita a formação de condensação, que pode afetar a textura. Em seguida, coloque-os em um recipiente hermético ou em sacos de armazenamento. Retire o máximo de ar possível para evitar o congelamento. Na geladeira, os hambúrgueres podem durar até três dias. Se você planeja armazená-los por mais tempo, o congelamento é a melhor opção. Mas espera aí! A aventura culinária não termina aqui! Se vocês querem realmente dominar a arte de criar hambúrgueres veganos incríveis, precisam conferir nosso curso exclusivo Hambúrguer Vegetariano Artesanal. O link para esta jornada culinária está na descrição do vídeo. E aí está, pessoal! A receita para um hambúrguer vegano perfeito está em suas mãos. Mas essa é apenas uma pitada do que temos para oferecer aqui no nosso canal. Até a próxima aventura culinária! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti